o salve salve turma tô ligando aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo da Hero Base e hoje estamos aqui com Dar Ponce, tô com frio já, eu nem pulo lembro, não, não, pessoal, família de manteiguinha, e aí, galera, como é que vocês estão? Olha só, gente, tá muito frio, vocês estão vendo que tá nublado, mas hoje a gente resolveu fazer um vídeo que envolve piscina, as nossas lupas já estão formadas, vai ser eu e Dar Ponce, um abraço em mim, mas é que ele tá com medo, eu e Dar Ponce versus Brunão em manteiga e o X1 no console, basicamente as lupas aqui vão se reverter, vão fazer um beleléu lá, vai um contra o outro, e quem perder, na piscina fria pra caramba, vem lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, não, rapaz, 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 só pelo frio que a gente vai passar nesse vídeo, por favor, né, joycissраст Magic, e você tem que se inscrever no canal porque tá sendo muito vídeo da hora, e olha só, a partir do momento que uma dupla mata a outra, a produção vai mandar uma pergunta, e se essa dupla acertar, a outra já vai ser obrigada, essa piscina tá com gelando, gente foi a última vez, eu peguei acertar, era uma vez, produção, é? Não, um só, né? É um só? O mesmo de cada look, então, fechou É isso, bora se posicionar e começar nessas cadeirinhas. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá, vamos embora. Vamos embora, rapaziada, vamos embora. Ó, eu e o Bruno já fazemos pedra, papel, tesoura, pra ver quem que vai ter que ir primeiro aqui, hein, vai. Pedra, papel, tesoura. Vai, as duas. Pedra, papel, tesoura. Ai, Bruno, cara, ganhei. Eu ganhei fora das câmeras e perdi quando ligou, cara. Eu não acredito. Bora, Bruno, vai. Conta o Tonico. Eu vou primeiro, vou primeiro. Vai, vai lá, vai lá. Ó, rapaziada, o negócio é o seguinte, as senhoras já estão aqui divididas no meio, eu e o Bruno já estamos posicionados e basicamente a gente tá aqui no modo duplo. E quem fizer primeiro aqui, ó, a produção já vai mandar pergunta. E no caso, se eu fizer primeiro aqui, ó, a produção mandar pergunta, eu acerto e o Bruno vai pular na piscina. Os dois estão lá atrás como entretenimento, né? Bora, vamos lá. Eu não consigo nem ver direito, velho. Vamos? Vamos distrito, vamos distrito aqui, ó. Como que pula? É um x, mano. Você não sabe como é que pula? Não, eu tô te seguindo, não. Eu tô seguindo, não, velho. Cara comigo, eu tenho que me concentrar aqui, Bruno. Cara com você? Eu acho que tem. Ai, ai, cara comigo. Não levei nenhum. Beleza. Deixa eu finalizar. Finalizei, Bruno. Produção, pergunta pra Twin Cat, produção. Let's go, vai lá. Como são chamadas as torres onde ficam os algozes de pináculo? Você vai errar, eu pulo? Tu errada. Torre do pináculo. Acertei? Não. E aí? Vamos, vai! Não, aí nenhum dos dois vai. Eu matei uma, agora tem direito a minha pergunta. Qual a antiga cidade do jogo onde ficava a chefe do oceano na temporada 3, capítulo 2? É muito fácil essa pergunta, gente. Oceania. Nossa. Fortilha. Calma, Bruno. Ai, tô me atirando. Mata ele. Eu não consigo nem ver o cara, velho. Nossa, o Tônico vai matar. Nossa, o Tônico vai morrer. Ô, Tônico, tá vendo? Matou. Levei, levei. Perfeito. Quantos cúlias umbaia cura da atualmente? Atualmente, 50. Errou? Umbaia cura errou. Posso responder? 40, fio. Cocóricó. Vai, vai, vai. Só vai de... Tem Deus. Vai. Sem choro, vai. Tônico, Tônico. Não, vai. Vai ser tranquilo. Relaxa, vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo. Vai ser tranquilo. Mas relaxa, vai ser tranquilo. Fecha o nariz e faz assim, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai. Olha aqui pra mim pra você distrair. Não, velho, não. Mano, você vai cair na água, filho. Mas aqui tá gelada. É uma altura. Senta e fecha o nariz. Olha, eu vou contar. Um, dois, três. Vou te empurrar. Você bate na cadeira e vai. Demorou. Pode ir? Vai lá. Eu tô com medo mesmo. Nossa, meu Deus. Um, dois. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Eu não sei que tá saindo, velho. Eu não sei que tá saindo. Vai. Um, dois. Calma, calma. Tem o calma com a água. Ah, para. Não começa. Vai. Calma, calma. Ô, mano, eu vou... Você é bunda mole, hein, tio. Um, dois, três. Vai. 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 Tá muito gelado. Vai. Ai, meu Deus. Ai, caraca. Pega essa coisa aqui. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Bora cancelar o vídeo. Já vai deixando o like. A minha mãe tá me ligando. Vamos lá. Tá aqui eu e o Derp já. E o Borelão já fez o ponto. Então a nossa equipe já tá aqui, né? Destacada, né, cara? Lembrando que vai ser melhor de cinco. Quem fizer cinco pontos já vai ganhar. Então, Derp, lembrando que quem morrer já era. Já vai ter que pular direto. Fechou. Fechou. Tu já prepara pra empurrar então? Porque eu não sei. Você jogava no controle? Eu nunca jogava no controle assim. Então, eu um pouco favorecida porque eu jogava no controle. Então, eu sei mais ou menos. E o Derp é a primeira vez que tá jogando. Primeira segunda vez. A outra vez eu joguei no Xbox. Aqui é no PS5. Eu tô aqui na primeira cidade que tem, Derp. Já tô pulando, bora. Vamos lá. Olha ali, ó. Cláudio de baixo. Cláudio de baixo. Tu tá indo pra lá por quê, velho? Onde eu quis ir? Ai, não vai. Ó, tá ignorante. Vai sair na água. Vai sair na água. Vai sair na água. Vai ficar contigo. Vai sair na água. Quanto custa o pacote mais barato da loja em reais? Tá aqui dentro do pacote, velho? Eu tô entre dois números, mas eu vou chutar... Dois reais. Eu não respondo agora. Nove reais. Eu não tô achando ninguém, velho. O que que tá acontecendo nesse jogo? Ó, eu vou tentar encontrar uma dois pra mim. Agora eu não achei dois nenhuma. O Derp já tem arma, né, velho? Derp tá como? Armado já, velho. A manteiga vai matar o cara, velho. Toma um L2. Toma um L2, manteiga. Ai, o cara tá com shield, Brunão. Tu tá me falando se põe uma L2 e o cara tá com shield aqui ainda, irmão. Qual a primeira skin da série ícones ao chegar no jogo? A manteiga vai matar a piscina. Eu vou sair pra piscina, tenho certeza, velho. Tá, eu vou chutar, mas tenho certeza que não é, porque eu sei que foi outro, mas infelizmente eu não sei, mano. Eu falei que ela tava batendo Scott. Marshmallow, Marshmallow. É o Ninja. É o, pô, é o, é o. Eu acho que é o Marshmallow. Ai, cara, que coisa deliciosa, parça. Galera, para de discutir, a resposta é essa, Paró. É skin ícone, sim. O Vitinho, valeu Vitinho. Eu pulo na piscina, eu pulo. Eu pulo, se eu der pra pular também. Tá. Vai dar pé. Tá fugindo? Óbvio. Toma aí, vai dar para. Deve meter o pé, irmão. Não sou nem tonto, né? Tá bem, manteiga. É isso aí. É massa, matou. Boa, mole, amor. Pessoal, você joga no controle, velho. É massa. Pergunta qual é a manteiga. Qual a raridade da skin do peixoto? Ai, tu tá de sacanagem comigo, né? Nossa, é fácil. Raridade, velho. Raridade. É fácil. Vai, manteiga, dá-lhe, dá-lhe. Eu tô pensando, Mário, porque eu não sei se... Eu tenho um pouco. Eu vou... Ó, quatro, três. Cidade Azul, Raro. Aê, tô livre. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Calma. Tira, senta. Ai, não, não, não. Derp, com calma. Eu falei que a agonia tá vestida. Ô, 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 Derp. Vou pegar a LED. Vai de boa, vai de boa. Eu tô morrendo de medo. Ô, Diver, é roxo, pulou. Tá fazendo muita pressão. Vem cá, senta, 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 senta. Vai, dali. Bora. Um, dois, três e... Vai. Cari, trecho, trecho, trecho. É igual bosta. Mas é bosta. Não tem nem como tirar, velho. Não tem nem como tirar que tão engelada que tá, sério. Último round aqui. O Derpão. Lembrando que essa aqui é a final, né? Porque é MD3. É, essa é a final, família. A dupla sai vencedora e um de nós vai sair sem pular na piscina. Ah, vamo lá. Vamo lá, hein? É muito difícil jogar no piscina. Sempre quis fazer isso, velho. Sempre quis fazer isso, velho. Bruno, tenta já procurar alguém, velho. O que fazer aqui é o melhor pra ti, cara. Eu tô só o pai, mano. Rush, rush com tudo. Mas não tem ninguém, não caiu ninguém na cidade, não. Vou pegar um shield aqui pra não morrer também, né? Tá ligado. Tá ligado? Eu tô furo, Bruno. Vou lá, vai pra ti, ó. Colarico, olha. Eu vi um passo ali, eu vi um passo ali, ó. Tá ligado, vai esquerda. O Bruno, fica com o Derp. Vai, vai, vai. Ele vai matar. Ale, Derpi, vai matar. Let's go. Let's go, baby. Outroaw, outroaw. Pergunta à produção. Qual o nome da assinatura t da um passo de batalha de mil V-bucks e uma skin exclusiva em alguns países. Lúvio do Fortnite. Isso é muito fácil. Êêêê, Brudão, como dá-lhe pra não tomar ali? Era muito fácil, cara. A pergunta, velho. Deu. Era muito fácil, até eu sabia, cara. Tira o chinelo. Tá preparadinho? Ai, meu Deus. Vai sozinho, Brudão, vai se empurrar, vai. Peraí, eu vou tirar o relógio também, velho. Tira o relógio, tira o reloginho. Ai, meu Deus do céu. Tá preparado? Vai. Antes de mais nada, não é pessoal. Mas dá-lhe? Vai. Pra não tomar ali? Um, dois, três e... Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Espero que vocês tenham gostado, se você gostou Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, eu não tô nem conseguindo falar de tão frio que tá Mas quem levou a vitória hoje pra casa foi eu E o meu queridíssimo do Odero Seguimos a saga em vídeo Será que eu vou jogar na piscina? Eu nem tanto, mas enfim, rapaziada É isso, deixa o seu like, se inscreve no canal O link do canal de todo mundo vai estar aqui na descrição do vídeo É nóis, turma, beijão, valeu